Fala seu Rafa. Oi, querido. Meu Deus do céu. E essa roupa aí? Ah, depois que eu entrei nesses cani, depois que eu entrei nesses cani, eu senti uma coisa diferente. Meu Deus do céu. Exato, eu entrei aqui, a hora que eu entrei nesses cani, eu senti uma coisa diferente. Ai, que delícia! E olá, fazendeiros, sejam bem-vindos a mais vídeos aqui no canal, mais vídeosão da nossa vida aqui no AgroNorte. E hoje a gente vai estar fazendo algumas coisas por aqui, né? Tô com o plano de fazer mais coisas além da venda do melão, mas pra fazer as outras coisas eu preciso vender o melão. Então a gente tem bastante, eu vou até parar toda a produção, acolher tudo, vamos carregar e vamos fazer a venda. Precisava de motorista, mas o dono do caminhão, que é o Luan, ele não está aqui no momento, tá? Ele teve que fazer uns serviços aí pro Daniel, né? Então acaba que eu vou fazer o frete aí mesmo, né? Vou dirigir o caminhão dele, mas depois eu mando um valor porque a gente vai estar usando. Então ele meio que me emprestou, vamos dizer assim, o caminhão, beleza? Já a cooperativa, né? Ela aluga a empilhadeira, então a gente já pegou a empilhadeira da cooperativa. Mas isso aí, espero que gostem, bora pro vídeo tirar toda a produção do melão agora. E vamos ficar só com as melancias, ó. Então já não tem mais nada de melão aqui, só a melancia agora produzindo com força. E eu tenho um problema, vi na previsão do tempo, é pra chover. Hoje o Eric pediu uma folga, foi dar uma viajada aí com a patroa. E aí me pediu uma folga, então eu vou ter que fazer tudo sozinho, tá? Então eu tenho que correr contra o tempo aqui, pra que senão não vai dar tempo. Daí lascou tudo. Vou tirar primeiro os melões que tem aqui, né? Dessa primeira, vão carregando ali. E aí vamos fazer a venda, né? Vou ter que fazer duas viagens provavelmente, beleza? Bom, aqui tem quase 10 mil quilos de melão. Beleza, agora vamos tirar daqui e vamos jogar pra lá. Pesando quantos? 400 quilos cada paleta desse. Empilhadeira tem força, tranquilo, né? Pra carregar isso aí, é bem de boa. É só ter as manhas, né? Tem que ter as manhas, senão não entra não, né? Vamos ver se nós temos as manhas. Faz tempo aí que eu não piloto a tarde empilhadeira, então eu não sei ainda. Aqui é o seguinte, tem que dar uma geral nesse pátio. Eu vou ter que ir atrás da prefeitura, eu acho, pra nós colocar brita aqui. Porque em dia de chuva, vira uma carniça, né? Não tem o que fazer. Vai virar só em lama, tá? Então, infelizmente, ou felizmente, eu tenho que gastar dinheiro com isso, né? E aqui nós vamos empilhar assim. Vou soltar em cima desse outro. E aí a gente tenta mandar lá pra cima do caminhão, né? Com dois palitezinhos. Será que até umas 4 horas da tarde eu consigo? Nossa senhora, precisava muito, tá? Porque eu preciso do dinheiro pra mim pagar algumas coisas. Aproveitar que eu falei em pagar aqui, deixa eu pagar o coitado do nosso funcionário já. O Eric, vamos pagar ele aí. Tá só com o dinheirinho do salário. Ela não comprou nada, ela não gastou nem com uma bolacha, ó. Agora sim, 6.400. Beleza. Agora só aquele montoeira de nota, agora que a gente tem pra pagar, né? Daquele jeito. E aí quero ver se eu consigo comprar já um equipamento lá pra serraria e também pra parte do gado, né? Eu quero uma pá carregadeira, tá? Então eu preciso arrecadar uma grana aí, pra gente conseguir comprar. Optei por não tirar as tampas do caminhão. Eu vou ver se vai ser mais fácil pra mim depois. Ver se quando ela cair, vai cair mesmo. Vai cair tudo, vai quebrar as caixas. Eita, não. Não caiu. Maravilha. Mas eu vou... Vou tá baixando essas tampas aí. Senão isso aqui não vai dar certo. Pensa no homem que é preparado pro trabalho, né? Aí, beleza. Agora vai dar certo. Beleza, vamos lá. Tenho que fazer isso aí. Carregar assim, ó. Então cada um desse daqui vai dar 10 paletes. Cada isso foi mais ou menos 10 paletes, né? Aqui que é ruim, ó. Tem aí pra tirar, né? Tem que tirar assim daí. E depois endireitar aqui. Vai fazer o quê? É isso mesmo, né? Pelo menos vai entrar uma grana. E paga muito mais do que os caras virem buscar aqui, né? Eu meio que me decepcionei, né? Aquela vez que eu pedi pra eles virem buscar com o preço, né? Muito barato. Mas é porque eles pagam 30% a menos do que o valor do mercado. Essa é a margem de lucro dos caras, né? Fiquei sabendo isso com o nosso mecânico, o Andrei, cabeça de bague, hein? Ele falou, não, rapa, não, não vende. Não pede pra eles virem buscar, não. Leva lá porque eles pagam 30% a mais do que eles pagam quando eles vêm buscar, né? Tá bom, então. Então é isso que a gente vai tá fazendo. Mesmo pagando frete aí do caminhão ainda sai mais lucrativo, né? Outra coisa que a gente precisa fazer muito é lá na fazenda do cosmos derrubar aquelas árvores, né? Pra nós conseguir limpar lá aquela frente dele e também madeira lá na nossa serraria pra produzir as tábuas aí que a gente tem encomenda de tábuas e estamos sem madeira pra tirar. Então temos esse pepininho aí também pra resolver, né? Aqui na frente vai ser com dois, lá no final eu vou fazer com três a pilha, né? De altura. Pra gente ficar bem verdureiro mesmo. Aí fica a choia, né? Olha lá. Certinho. Se que houvesse três seria uma maravilha, mas eu acho que não vai três, né? Mas eu vou fazer um teste, eu vou ver. Vai ser muito tinhoso, né? Será que vai três? Ah, vai. Eu acho que vai. Então melhor ainda. Maravilha. Vamos ver como é que tá aqui de combustível, bichinho. Tá de boa. Vou postar aí do lado também, né? Dá-lhe mais quatro. Bora. Nossa senhora. Aí é bonito. Faz tempo que eu não opero empilhadeira. Esse é um sinal que eu estou treinado, treinado, treinado. E pra você aí que tá chegando agora, não tá entendendo nada. Então, cheguei na cidade do Agro Norte. Resolvi criar um canal pra mim. Mostrar a minha vida, a minha rotina. E criar esse canal aqui. Então, se você não for inscrito, se inscreve aí. E bora acompanhar aqui nossa vida no Agro Norte. Comecei como funcionário de uma transportadora. Infelizmente, ela veio a falir, né? E nós estamos aí lutando com as próprias pernas desde então, né? Não tá fácil. Vou dizer pra vocês que cada mês é uma luta pras contas fechar. Tem mês que não fecha. Mas a gente tá tentando, deu tudo jeito, né? Agora até comprei uma serraria. Fiz umas dívidas novas. Tamo daquele jeito. É... Acho que eu não vou conseguir fechar as tampas. Vou fazer um teste aqui. É, o trem ficou feio agora. Vou ter que mudar o esquema. Porque três assim não vai. Deixa eu dar uma olhada aqui, uma conferida. Bom, o caminhão do Lua é um caminhão alto. Então vai com a tampa abaixo, tá? Não vai ter jeito de erguer essas tampas não. Desse jeito que eu tô carregando aqui não. Então agora dá pra carregar três cachos, certinho. Três pilhas com duas caixas cada pilha, né? Então beleza, maravilha. É da boa. Vou levar bastante ali, né? Aqui saiu uma. Vai ficar um pouco ainda. Não chega a gerar um pallet inteiro assim, né? Pra gente carregar. Então eu vou deixar assim, né? Não dá pra encher uma caixa dessa. O que tem ali. Aí deixa assim que eu faço uma venda direta depois. Ou vendo junto com a melancia, né? Mas agora vou ter que juntar. Pegar um pouco desse e pegar um pouco do outro aqui. Tá tudo certo, nada resolvido, né? Vamos ver se a carga vai ficar bonita, pô. Vai ficar uma carguinha. Não é, né? Vai que... Alguma empresa vê nós trabalhando aí. Resolve contratar eu pra dar um curso de operadeira. Operadeira não, de empilhadeira. Um curso de empilhadeira. Curso de empilhadeira. Eu queria falar operador de empilhadeira. Falei operadeira, rapaz. Nem tá feio, hein? Ai, ai, ai. É a melancia, tá? Não sei que povo que gosta de melancia. Nesse tal do Agronorte. Que os caras ficam doidos atrás de melancia. E aí eles pagam muito bem pela melancia, sabe? Mas muito bem mesmo. Então é uma boa pedida, hein? Qualquer época do ano. Muito bom. Então tá a melancia. Por isso que o Andrei tá lá com as estufinhas, né? Michinho esperto, pô. Já tive o primeiro problema no carregamento. E uma caixa lá em cima aqui não deu muito certo. Eu vou ter que reajustar a carga. E terminei de carregar aqui em cima. Agora tem as duas estufas pro lado de lá, né? Pra não estar fazendo a carguinha também. Mas vou ter que ajeitar antes pra não chegar lá tudo torto. Torto não dá muito certo, não. Então tem que chegar direito, né? Senão o negócio fica ruim, tá? Vamos lá. Vamos erguer aqui. Carregar pra esse lado. Já vou ter que passar pro outro daí. Pra mim conseguir endireitar essa carga, né? Ossos do ofício, né? Operador aí. Não é só carregar a molezinha, não. Até tentei arrumar ali, mas não deu muito certo. Então não tem o que fazer. Vamos ter que mexer na carga, né? Ó, mais ou menos na metade ali entre os eixos ali. Ali eu vou fazer as pilhas com três aí, né? Vai dar uma altura legal. Consigo levar bacaninha daí, só. Na hora de carregar aqui que deu problema. Daquele lado é lá, né? Ele travou. Então essa aqui eu já vou largar aqui mesmo. Vamos tocar o caminhão um pouco lá pra frente. Vamos mexer na carga, né? Aí terminei aqui, terminei aqui. Tá bom demais. Deixa eu ver como é que tá o diesel. Beleza. Porque a caminheta tá lá em cima. Tudo tá lá em cima, né? Ó, essa carga aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Mexeu, né? Na carga. Deixa eu trocar um pouquinho pra frente, a Tereza. Já consigo mexer nos dois? Já. Vou mexer aqui. E vou ter que mexer aqui também, ó. Tá travando aqui em algum lugar aqui. Encostou um palito no outro, não vai. Vambora. Primeiro eu vou arrumar essa daqui. Já vamos ter que amarrar daí pra não ficar se mexendo, né? Acho que mais do que isso eu não vou conseguir arrumar. Beleza. Agora vamos destravar esse trem aí. Perdi um pouco de carroceria, se for ver, né? Pouca coisa eu perdi ali, porque deixei muito pra frente, né? Ah, ela tava travada lá, ó. Lá naquela. Pô, será que eu consigo empurrar aquela caixa pra lá? Pô pro lugarzinho dela? É praticamente, né? Bom. Muito bom. Bora empilhar aqui. Tem que mexer com todas as minhas habilidades aqui. Ah, é. É gostoso. Nossa senhora, como é bom. Meu. Havia tempo que eu não... Obrava pra uma empilhadeira. Tava com saudade. Olha aí. Justinho. Um pouquinho mais. Um bando e mais. Ah, não. Pô. Parte de cima aqui eu vou arrumar. Meio fora. Tava com saudade. Tava com saudade. Tava com saudade. O que é isso? Eu querendo fazer pilha com 3 não vai dar Só tenho mais acho que 10 caixas pra tirar E aqui vai 3, vai ficar 7 Então vai fechar aqui, vai ficar 1 ainda Não vai chegar nem até a traseira ali da Tereza Então moiou Não dá pra fazer carguinha de verdureiro não Consertar o problema De ter carregado ao contrário Não precisava passar pra lá Eu vou levar uma Depois venho buscar mais duas De ter carregado ao contrário E lá se foi Uma e 38 Agora a gente vai tudo pra mercearia Tá fechado com a mercearia Não consegui contato com nenhum Seasa Bá, os caras tão perdendo de ganhar dinheiro Um melão top desse Ah lá, cachorro certinho Bom, agora mais duas ali E nós também, né, perdemos de ganhar dinheiro Com a falta de Sei lá, de Às vezes de loucura De abrir uma distribuidora Alguma coisa, né De fruta e verdura, sabe Nessa carga eu tô pensando Que eu vou ganhar 40 mil, né É que muda muito o preço Principalmente que Entramos Um novo mês Então acaba mudando Eu não cheguei a cotar agora Só tava afim de Fazer a carga Fizeram toda a silagem pra mim Quer dizer Carregaram bastante silagem pra nós, né A gente fez a silagem lá Com o Cosmos E aí Eu comprei do Daniel E da cooperativa Daí acabei saindo E fui E deixei eles aí na cidade fazendo, né Até o Eric ficou ajudando, eu acho E aí fechamos o silo lá com 380 mil litros, né Eu tinha 60 Então eu comprei 320 mil litros de restolho Já pensando no gado, né Do testa, né E no nosso também, então Temos muitos planos aí, né Pela frente E um pouco depende dessa Desse melão aqui E um pouco depende muito De nós cortar lá a madeira E fazer tábua e vender, né E aí pra mim mexer com a madeira ali Com as tábuas Eu já vou ter que fazer uma dívidazinha Que eu preciso de uma pá carregadeira Eu uso pra descarregar, né A madeira do caminhão E também uso pra carregar As tábuas, né Fazer a carga Da tábua Aí, tá Tinha feito tão bonitinha a carga Que quase que eu Regaço com ela Só vou ter que dar um banho no bicho Antes dele, né Pra mercearia lá Chega lá tudo craquento 36 mil De melão Beleza Show Bora lá O sonho dos 40 mil Já ficou pra trás, já Achei que eu tinha um pouco mais Pelo menos uns 39 Ah, se vai Aonde Então tá, né Mas já dá pra gente Pagar umas contas aí E dar De entrada na máquina, né Se conseguir comprar Lá com a cooperativa Pagar a parcela Que eu não paguei ainda, né A parcela do mês aí Tem mais uma Do CBT pra pagar Já vão se enfiar em outra Fazer o que, né A vida do Do autônomo é assim mesmo Cheio de dívida Aí, ó Vou lavar só aqui Vai ficar bom, né Pra chegar bonitinho Tava no auto-layer lá Eles tavam puxando silagem Tava uma craca só Tava atolado, inclusive Vai conseguir tirar De lá Aí, ó Até combinou com o melão agora Com o melãozão, né Beleza É isso aí Bora lá, então Deu uma carguinha boa, né Deixa eu botar a bicha Pra acelerar aqui Pegar o asfalto Pra nós não Ficar andando na estrada de terra E não acabar Sujando novamente Agora vamos lá pra cidade No caso No centro da cidade Já tamo na cidade Mas a gente vai pro centro, né Pouco atrapalhado A lenta dessa Terezona É muito linda, cara Andar cá Andar com as corujinhas acesas, né Já que tem Mano, vamos usar É ali do lado que recebe Isso aí Vamos esperar Descarregar tudo Pra ver Quanto de grana entra lá Poupar aí 21 mil Vai entrar mais uma grana agora É isso aí Fechei com 37,689 Maravilha Agora nós vamos Sentido Da cooperativa Fazer umas dívidas E Aí vamos lá pro Cosmos Mentira Aí tava esquecendo Tava esquecendo Tem que pôr nosso curral lá, pô Não, vou ter que pôr o Cosmos depois Primeiro tem que pôr o curral Abrir a área É verdade Cabeça de bagre Tava esquecendo já Apesar que hoje eu tô sem o Eric Eu vou Eu vou derrubar essas madeiras no Cosmos E eu vou pôr pra produzir, tá Eu tô precisando de dinheiro O gado fica pra Pra quando o Eric voltar Ele volta amanhã, né Hoje ele tá de folga aí Mais que merecido também, né Quer dizer Eu tô trabalhando esses dias também, né É Mas nós somos um patrão bom Então tá tranquilo Tá de boa, né Eu só vou na cooperativa mesmo Pra negociar A máquina E aí tá tranquilo Aí eu vou Vou mexer com a madeira Lá no Cosmos, né Depende do que eles anunciam, tá Eu já fico assim Agoniado pra ver Nossa senhora Quando eu vi essa pra carregadeira É a nossa cara É o que a gente precisa Lá pra madeireira Só não sei o preço, né Vamos ver aí, né Ó, tá pra mexer aqui, né Dá umas marretadas E aí dependendo do tipo de pacote De madeira, né Carrega Essa aqui não é articulada Ou seja Esse pneu aqui vira Não sei que motor Que usa esse trem também E aqui, ó A caçamba dela, né A concha Uma boa capacidade É isso aí Vamos negociar aí com o pessoal Então Pra ver quanto que vai sair, né A grana aí Quanto que sai por mês, né Pois é, você viu aqui Que chegou Nossa senhora Quando eu vi Falei, é hoje Achei bruto, hein Então Tá reformadinha Eu vi, cartão inteiro, né Acompanha a concha Isso, é o conjunto aí Corcado e a concha Então tô precisando lá pra madeireira Pra serraria Ah, esse vai ser a mão na roda, né É, não Deus do livro Daí já uso lá em cima também Na silhagem Tá bom demais Tá no precinho, cara Quanto? 100 mil 100? A vista E parcelado E parcelado Quanto fica Já com o plano Óbvio Que eu fiquei de fazer Com o plano? É Porque assim, ó É bom que ele não tá aqui Senão ele ia me surrar, cara Fiz ele ficar até tarde Tentando me vender Os Constellation lá, né Sabe daí quando eu vi Meu Preciso mais da pá Do que de um caminhão Aí eu vou deixar quieto Mas eu quero o plano junto Sabe? Hum Qual o plano que você vai pegar? Ah, pegar o Qual que é o valor do Do ouro? Acho que é o ouro Que é o mais top, né É o mais top Tá 30 mil 30 mil? Aí você joga nas parcelas junto? Mas você A intenção sua é parcelar em quantos? O máximo é 12 É, então Tão em 12 Deixa eu ver É, só isso Não vai olhar pro meio Meu, a chuva tava tão forte Que não dava nem pra escutar direito O Pedro Então eu vou acabar cortando tudo isso aqui Mas ficou 12 parcelas de 11 mil e pouquinho ali por mês, tá? Então a gente tem uma dívida grande agora pra pagar pra cooperativa E aí, leva ela Oi, seu rabo Oi, seu rabo Oi, seu rabo Oi, seu rabo Pode ir, pode ir Saiu Valeu, falou Valeu, falou Até a próxima aí Fui Reconheça Vou do caminhão direto lá dentro do barracão Mas eu tô indo até a minha sede da fazenda Porque eu deixei a caminhonete lá em cima E vim com o caminhão aqui pra baixo E fiquei a pé Então eu peguei a emprestada com a caminhonete do Andrei Tô subindo lá e depois de lá vou pro Cosmos E daí lá a gente vai fazer o serviço que tem pra fazer Deixa eu ver qual que tem menos quilometragem Oh, esse aqui tá mais nova Qualquer coisa eu posso me confundir Apanhando meus peixinhos Ah, tô Coloquei na câmera dele Jogou tudo pra fora Ah, é Vou carregar aqui no caminhão só pra não perder a carga Vou levar embora Pô, tem notícias boas Notícias boas Notícias boas É Recebi uma intimação E preciso cortar aquelas árvores lá Na frente daquela afiação Vai ter que ser hoje Ah, entendi E aí quero saber Cadê, eu conecto tudo Já aproveita e corta essa E aquela lá que você plantou errado Tá bom O Rafael vai cortar também E essa aqui, né É A Rafa pode cortar já Show Eu vou fazer isso, cara Depois eu venho com o trator Vou precisar Só que você vá buscar o trator Depois Deixa eu sair agora Beleza Fazer um fretezinho Só vou levar esse peixe aqui É o bairro aqui do lado Aqui, só vou levar e já Já volto, né Eu vou buscar pra você Eu preciso dele com aquele muque atrás, hein Aham Então tá Qualquer coisa se quiser eu vou Aquele guichinho Ah, o muque que você fala É aquele outro de madeira O guincho já tá engatado Tem que trazer o guincho e o muque O guincho e o muque Não, beleza Qualquer coisa eu falo pra você A hora que estiver indo lá Mas é Isso aí Ah, beleza Ó, vou deixar minha caminheta ali Vou cortando aí Não, tranquilo Pode ir Tranquilo É isso aí Concluído Nenhum fio derrubado Nenhuma árvore veio parar aqui na estrada Que é o mais importante também Aqui acabou caindo Pro lado contrário Ó, escorregou, né Na hora que ela caiu aqui Ela veio pra esse lado Ainda bem que não foi Tudo pra lá Senão eu ia perder a madeira Não tem como tirar ela debaixo do tanque Eu não consigo Mergulhar com o cabo lá Porque eu Tenho nem base, né Enfim Vale mar sem nadar aqui Mas aqui eu consigo puxar E aqui também Dei sorte Porque Essa aqui caiu Travou no barranco E essa daqui também Ó Essa aqui eu não consigo Nem limpar ela pra lá Eu tenho que arrastar aqui agora Com tratura Até aqui eu consigo Na verdade Agora mais não Então eu tenho que puxar Com o trator primeiro E agora o Cosmos Deve estar chegando por aí Pra gente descarregar o trator E fazer o push Aí vai empilhar Num ladinho ali Onde fica melhor pra carregar, né Deixar a carga Mais ou menos pronta Tem que ir lá no Mercedes E a gente vai fazer o Descarrego, né Daqueles bags E daí tem que vir Com o Mercedes pra cá Com o fueiro, né Com a carroceria vazia Beleza, então Agora o negócio é esperar, né Pra seu Cosmos Chegar por aí Com o trator Pra gente conseguir fazer Essa carga, né Meu É porque eu tenho muita conta Pra pagar Minha pensa numa churra gelada Mas o desespero faz coisa, né Então eu tô Bem desesperado E daí Não tem o que fazer Será que não tem Um cafezinho quente No Cosmos, né Mão de vaca Ele colocou um café E duvido que tem Tá sofrendo aí Que esse furgão Diz que não quer carregar Não sei o que deu Um baita De uma geladeira Dessa daí, né Não tá querendo descarregar Você é louco Fala, seu Rafa Oi, querido Meu Deus do céu E essa roupa aí? Ah, depois que eu entrei Nesses canis Sai de trás, mano Fui vender o pecinho Que tava ali dentro E aí me transforma Vai lá pegar seu trator E tentar Cortar, vai Aí eu deixei o caminhão Aqui na rampa Quando você for usar Aquele equipamento ali É só você Trocar Dono do scan, ó Não sei o que você tá querendo Ficar tão perto Dono do scan também É pior ou só o motora? Normalmente é só o motora Pra apagar as luzes Senão eu fico sem energia Eu vou lá buscar o trator Sofreu? Nossa senhora Passar ali no pedágio Ele escorregou de cima Ainda bem que ele caiu de pé Cê é doido Eu vou lá Vou pegar Porque eu preciso dormir hoje, cara É? É Eu fui levar um paleta de peixe Que tava dentro pulando, cara Beleza Eu vi que entrou um dinheiro ali Nossa, ficou livre a entrada da fazenda agora Olha aí Ah, bem melhor, né? Agora eu tenho que cortar uma cerca Colocar uma cerca ali O pessoal não cair na água O problema é aquele milho lá Tava bonito de ver De longe Você viu que bonito ficou agora? De longe? Sim Eu vou lá Vou buscar aí Vou pra cá dormir Beleza? Beleza, senhor Valeu Se cuida com esses caras Olha aí Depois que eu entrei nesse caras Eu me transformei Olha Não combina com saber ter agora Deixa eu baixar aqui Pegar a caminheta Vamos carpear o gato Vou cortar só Manhã de manhã Beleza? Ele caiu, hein? Abençoado Não vou deixar aqui Que vai incomodar, né? Vou botar ele mais pra frente Consigo trazer na mão também Agora Empurrando, né? A girafa Barbaridade É isso aí 7 horas da manhã Estou na peleia Bora que bora Recuperado do susto de ontem Depois que eu entrei com o caminhão Nunca mais fui o mesmo Aí, ó Já estamos recuperados agora Estou tudo certo aqui Bom, o que eu vou estar fazendo? Eu preciso abrir um lugar Pra nós fazer uma esplanada aqui Que é o lugar pra carregar E eu vou fazer ele encostado nesse pinheiro Eu vou ter que limpar aqui Por causa Não vai ter jeito, tá? Nós vamos limpar essa área Pra eu não conseguir puxar a madeira E deixar tudo ali empilhado, sabe? Depois serrar E aí cortar E carregar nos caminhões E fazer tudo que a gente precisa Então nós vamos estar fazendo isso agora, né? Agora pela manhã aqui Eu vou aproveitar A dor de chover Choveu a madrugada inteira Com toda certeza A safra vai ser boa Porque é muita chuva E agora a gente vai ajeitar aqui, né? Pra nossa safra também Aí de madeira ser boa, né? Porque Temos 15 dias aí Pra fazer uma grana com tábua Então, na verdade Nem 15 não vai dar A gente já tá meio atrasado, né? 7 horas da manhã Até eu cortar, carregar, levar Aí descarregar A máquina começar a processar Vai demorar um pouco Mais importante é que A gente consiga deixar isso aqui Até meio dia Pronto E carregado, tá? Pelo menos uma carga É... Tem que fazer isso aí Então eu vou abrir agora Esse planar aqui, ó Bem tranquilo, né? Dá pra gente fazer isso Cuidado com esse pinheiro aí Descasquei ele um pouco Porque eu gostei Engraçado que o trator chegou Tudo sujo de cal, né? Não sei pro ano que o Cosmos andou, não Acho que ele cortou o caminho Pelo meio da... Não da roça, né? Tem uma estrada que corta uma roça ali Pro lado direito da... Do pedágio Ele teve que desviar, né? Por causa da altura Ele veio com o negócio Erguido Do... Mook dele Uma coisa que eu quero ver É como que o nosso funcionário vai No... No Mook, né? Aquele Mook de garra Ali com... O guincho de... Cabo de aço Eu sei que... É mais de boa, né? Eu quero que ele aprenda a operar Aquele Mook E quando for Romeu e Julieta Logo o mamuto Fica pronto Aí eu preciso de um carregador também Não só eu carregar Agora eu vou cortar um ali embaixo Uma laminada e daí Deu boa, é isso aí Vou trazer pra cá essas madeiras E deixar pra cá A ponta mais grossa Vou tentar deixar pra cá, mas se não der eu separo Depois Com o próprio muque dele O muque de garra Não tem problema Acho que ficou quase limpo O suficiente, mais uma só Aí eu consigo ver a madeira aqui certinho Pra gente serrar Aí tá tranquilo Bom demais Começar a engatar Vou puxar uma por uma Renda, essas árvores rendem Árvores Com porte bom São árvores ainda Que não estão Na fase Mais produtiva Dela não Isso aqui chega A mais de 35 Até 40 metros Eu acho que chega bem tranquilo Esse tipo de árvore aqui E a gente tá cortando E a gente tá cortando essas aqui Cortamos com 25 As outras vamos cortar tudo Com uma idade superior Bem de boa Como eu não quero estragar o passo dele Eu vou empurrar com o guincho mesmo Os melhores volumes Começam por aqui Aí tem uma parte lá Que A gente prefere deixar pra Vender pra carvoaria Em vez de transportar aqui Ou fazer lasca Eu vou fazer lasca Aqui mesmo Talvez Nem compensa Aquela parte fina Acho que eu tenho Óleo diesel Na caminhonete Também Vou precisar Esse serviço aqui Acaba gastando mais Aqui tá Depois do capim Não dá nada O Cozo vai ficar até contento Que eu abri mais um pedaço Aqui pra ele Um dinheiro extra Pra ele né Vou tá pagando Ele por litro né E aí vou pagar os 40% Que é dele Não vai ser 40% Da nossa produção De tábuas Vai ser 40% Da litragem de madeira né Que foi esse o acordo Que a gente fez No começo Eu nem pensava ainda Em ter Uma serraria né Agora a gente tem os custos Os investimentos que eu fiz Acaba que a serraria Não entrou nesse acordo Aqui Mas se eu ver Mas se eu ver que vai ficar muito pouco Pra mim não desanimar o produtor Porque querendo ou não Querendo ou não O terreno é deles né E acaba que daí Um conta pro outro E aí é capaz de um não querer mais colocar né Porque acaba não compensando as vezes Então Aí eu pago um pouco a mais né Agora a gente vai ter um lucro superior Com As tábuas né Eu pago um pouco a mais ali E aí é um extra pro cara né Vê se eu consigo erguer Tá Como é que conseguimos Aí ó Aí ó Três tá na mão já Vou descarregar tudo com a pá carregadeira lá né Carrego com O nosso muque aqui Descarrego com a pala E as tábuas eu também carrego com A nossa pala né Tô doido pra operar ela Curioso pra saber Como é que é A bichinha É de produção né Vou aproveitar Que eu vou lá abastecer Já vamos fazer uma manobra Nessa Eita Deu ruim a manobra Quer dizer Mais ou menos Agora eu pago pra cá É Que eu vou lá abastecer Que eu vou lá abastecer Com Eita subindo um toque foi bonito foi nesse abençoado só espera que eu tenha diesel na caminhoneta, eu acho que eu tenho enchi os tanques aqui só tem que cuidar para não encostar a lâmina no chão só na madeira para não acabar com o passo do cosmos ganha pão do homem silagem show, 5 já mais algumas ainda bora lá será que vai encher? não, zerou meu óleo diesel, bom, vou levar o trator e vou ter que ir lá para a cidade vou ter que ir lá no posto buscar óleo diesel porque isso aqui não vai dar vou fazer tudo o que eu preciso então o que a gente vai fazer vamos finalizar esse episódio turma, por falta de um pouco de diesel também, para mim não deixar faltar eu vou lá buscar daqui a pouco a gente deve retornar e eu dou continuidade para o próximo episódio valeu, falou turma, até a próxima também fui valeu, valeu, valeu